é isso mesmo uma cópia de super mario fala mais fala aí pessoal aqui é o arco e hoje vamos jogar aqui as cópias dos clones de super mario pra celular já vi que eu to encrincado né vocês podem saber que já vem coisa podre por aí mas fiquei sem vídeo esse fim de semana e tal não deixe seu like se inscreveu no canal e de chega de enrolação embora claro que tem que ter um anúncio meu deus olha esse mario saiu do fundo da camada 5 da dpweb meu deus do céu cara que isso já comentam aí se vocês querem sei lá cópias de dragon ball cópia de sonic cópia de naruto até mesmo cópia de crash porque quem manda nesse canal são vocês tá bom então podem ficar tranquilos e podem pedir aí nos comentários um outro vídeo quem sabe eu faço um vídeo das cópias de pokémon mas gente sabe uma coisa triste eu queria trazer o meu joguinho lá do chave do chaves que quando eu tinha meu tablet quando eu tinha os meus sete anos que eu tinha meu tablet eu tinha duas cópias de super mario super mario no meu celular eu tinha sim então se chamava o o me animó ai i i i i i i wasn't enfim continuando uma se chamava super smash world e o outro se chamava, era o do Chaves, o Super Smash World, procurei lá no vídeo do Nostalgia dos games dos clones de Mario pra celular, enfim, procurei lá no canal Nostalgia dos Games, o vídeo que ele fala sobre clones de Mario pra celular, e ele vai falar na direitinha todos os clones, caraca, eu tô jogando aqui com o Luigi, tá bom, o Luigi tá muito zoado aí, mas, mano, Super Luigi World, o Luigi aqui vira o Mario, tem as bombinhas do Bomberman, Bomberman é um jogo que eu quero muito nos errar, velho, tem um Zouriço aí, velho, e o Luigi vira o Wario, essa música parece muito com o... Me parece muito com a música do Yoshi's Island, gente, eu gosto muito de Yoshi's Island, velho, mas assim, demais, é um jogo incrível, vamos lá, e pula, e pula, pula, boa, ainda bem que meu irmão não veio com o... ué, aaaah, não quero avaliar agora, ai, gente, ainda bem que esse não será o próximo jogo, pelo amor de Deus, gente, nossa, velho, eu gostei muito desse, até agora foi o melhor clone de Super Mario que a gente jogou aqui no canal, o bizarro mesmo é que aqui os cogumelos matam, virei o SMG4, ai, 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 morri, a Rússia não poderia ficar de fora com os clones bizarro, é, pelo menos deu pra ver o meu novo wallpaper aqui de Chopper, bom, no jogo mal tem nome aqui, mas na Play Store aparece como Super Jump World, e será que ele é a mesma coisa do... o... do Wade lá? Aqui... nossa, velho, aqui você controla o Mario do Super Mario World, cowboy, e você também mata cogumelo, qual é a necessidade de matar cogumelos? o... o... o cogumelo faz o Mario ficar poderoso, não faz... não é inimigo... o bicho voltou, tem mais ouriços... espero que não seja o Sonic porque eu não vou me sentir culpado pelo resto da minha vida... e vocês já devem estar em dúvida em quem eu prefiro, né? entre o Mario e o Sonic... bom... eu... eu prefiro o Mario... porque me marcou muito mais que o ouriço lá... o que? tá certo o jogo, tá certo... ai, vamos sair bem disso aqui... agora, vamos partir pra um... um pouquinho, pra um ar mais... um Mario Maker... vamos... vamos lá... vamos... vamos lá... é... enfim... vamos aqui... train day... e você já deve estar se perguntando... ai Arthur, mas não tem nada de Mario Maker aqui... você que tá... nos enganando... aham... tem um level make aqui... você pode jogar as fases dos outros sem a permissão... sem permissão... vai... vai... pula... ai... 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 tem um sapo... que 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 é isso mano... meu... deus do céu... o sapo aqui é o Yoshi... hum... two breeds... agora eu jogo aqui com a... Lara Croft... em ruiva... ai... ou sei lá quem é ela... me parece muito a Lara Croft... ou se não... é uma personagem... mas... é uma personagem... original desse jogo... e gente... só deixando claro... que eu nunca joguei Tomb Raider... só quem jogou mesmo... foi meu pai... olha que nem foi muito hein... ai... 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 vamos pro... do... level editor mesmo... vamos que é... a nossa... nossa... nossa primeira fase... no name... vamos lá... agora... character select... temos aqui... o car... o carinha que a gente controlou... o Sonic... vermelho... o Donkey Kong sem gravata... um... ou... um jacaré... um fogo... um fogo humano... ou... um dragão... que parece o Spyro azul... ou... um astronauta... um papagaio vermelho... Donkey Kong branco... e... o Link... vamos escolher quem... eu vou de Donkey Kong... porque... né... Donkey Kong gerou o primeiro vídeo... ou... aqui no canal... então... agora lá... vamos... escolher aqui... um background... aqui... não... é... esse aqui... não... esse... ok... agora... vamos... pegar os itens... aqui... do cenário... né... é... pra ver... o que que eles fazem... agora... colocar aqui... uma bomba... 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 tortuguita... que aqui... são maiores do que eu... explosões... aqui... hum... eu não vou colocar a música... do... explosão de Akabum... toma conta do verão... porque... é... direitos autorais... ai... 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 meu Deus do céu... eu atirei no power-up... aaaaaaaah... que que é isso? Ah, gente, é isso, é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações E até a próxima Vou ter que Molhar meus olhos depois dessa